E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. E eu, Rebeca Lindsey, e toda a minha banda. Obrigado.